Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Meu Deus... Ligou a luz... Viu que ligou a luz... A carinha dela... Não pode rir... 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 Estou com ela caminhando... Cadê? Ele seikou isso mesmo meio de sin'sps... No muço de gris... É pouco mais de dor... É wiggle a luz... Todo mundo pode rir... sei de dor... É... Vir narrower... O que é isso? Pede moleque Pede moleque Eu não consigo mais rir Tô ficando sem voz já Eu tô ficando sem voz Que aí amou o teu Não tem isso Não tem isso